Realizado um exercício previsto de adestramento nível esquadrão e uns procedimentos que envolvem a ultrapassagem da ponte por parte dos blindados em função do peso desses, estava sendo feito um reconhecimento de ponte. Feito esse reconhecimento de ponte conforme previsto, apesar da água estar baixa, no caso estava na altura do joelho, o militar que estava fazendo o reconhecimento, no caso o sargento Eberton Soares dos Santos, ele pisou num buraco e veio a ser puxado para baixo em função da correnteza. Na sequência o soldado Luciano da Silva Borges, no intuito de salvar esse sargento, uma vez que ele julgava capacitado, já que ele sabia nadar, também não obteve sucesso, vindo também a afogar-se no local. Por hora nós temos o corpo do soldado já encontrado e continuam as buscas em torno do sargento, envolvendo aqui o trabalho do corpo de bombeiros e dos militares do 7º Regimento, que continuam no local enquanto não acharmos o corpo do sargento. O sargento sabia nadar e o soldado Luciano sabia também ou não? Os dois militares, o soldado com certeza, o sargento a princípio sim, nós vamos confirmar isso aí, mas isso aí agora no momento não é um dado relevante, uma vez com equipamento, sabendo ou não nadar, estaria sujeito a qualquer situação. Esse tipo de...